Eu que achava que eu tava livre Me dando bem, olha só que burrice Aqui de fora tá tão frio Quanto as bocas que eu beijo As pessoas que eu vejo Pra piorar tem um casal sorrindo Parece que estão se divertindo Como é que eu pude abandonar meu paraíso? Tive que ficar cego pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender Que livre eu sou quando eu me prendo a você Isso que eu tô vivendo não é liberdade Eu já conheço todos os bares da cidade Na minha cama já passaram tantos Que eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando a ter vontade Uma vontade de voltar pra trás das grades De um coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo pra esse sentimento Tive que ficar cego pra enxergar o que eu queria Tive que ficar cego pra enxergar o que eu queria Apanhei pra aprender A solidão tá me obrigando a ter vontade Uma vontade de voltar pra trás das grades De um coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo pra esse sentimento Isso que eu tô vivendo Isso que eu tô vivendo Isso que eu tô vivendo não é liberdade Eu já conheço todos os bares da cidade Na minha cama já passaram tantos Que eu perdi as contas E não era amor A solidão tá me obrigando a ter vontade Uma vontade de voltar pra trás das grades De um coração que eu fugi já faz um tempo Tô me rendendo de novo pra esse sentimento Tô me rendendo de novo pra esse sentimento